Fala galera, o Inter está pronto para o jogo contra o Bahia neste sábado 18h30 no Beira Rio. Na sequência vamos projetar a escalação do time do técnico Eduardo Cudê. Vai começar a competição que é a grande prioridade colorada de 2024. E também a busca pela vitória pelos três pontos para estancar a crise que está instaurada no Beira Rio. E todos os detalhes você confere a partir de agora aqui no canal. Muito importante você chegar aqui, se inscrever, ativar as notificações, dá aquele like e o joinha bacana para o conteúdo saber, saber e viralizar cada vez mais aqui no YouTube. Muito importante que você faça isso, até para a gente atingir aqui o maior número de pessoas, tá certo? Bom, Eduardo Cudê definiu a equipe colorada nesta tarde em treinamento com portões fechados no CT Parque Gigante. A imprensa não teve acesso a nenhuma parte da movimentação. E o Inter, que mais uma vez terá algumas mudanças na sua escalação. Vale ressaltar que Alan Patrick tem uma lesão muscular na coxa esquerda. E vai ficar aproximadamente 30 dias afastado dos gramados. Enervalência segue em recuperação de uma lesão no pé direito e também em aproximadamente três semanas vai voltar a ficar à disposição. E são desfalques importantes, até porque são duas referências técnicas do time do Internacional. Por outro lado, Arangues, ele está treinando normalmente e vai voltar à equipe titular. Fernando pode aparecer na zaga mais uma vez e, com isso, Gabriel Mercado iria para o banco de reservas. Pelo menos são as informações que tenho desta última movimentação no CT Parque Gigante. Colocando esta equipe no papel, o provável time. Rocher, Bustos na lateral direita, a zaga de Vitão e Fernando com René na lateral esquerda. Meio de campo, Thiago Maia, Arangues e Maurício. Na frente, Wanderson, Alário e Borré. É desta forma que se encaminha a escalação colorada. Para este jogo, a abertura do Campeonato Brasileiro contra o Bahia. E eu disse no começo do vídeo, a grande prioridade no Berahil é esta competição. E o Inter, que... E por muitas vezes, até o presidente Alessandro Barcelos, na última eleição, quando ele venceu o candidato de oposição, Roberto Melo, ele falou em fazer 19 decisões no Berahil, a começar por este sábado. Só que o Inter chega para o Campeonato Brasileiro no momento de extrema turbulência, de crise. Não vence a quatro partidas. E nessas quatro partidas teve a eliminação no Gauchão para o Juventude em pleno Berahil. E a largada na Copa Sul-Americana, que não foi nada, nada boa. Teve protesto de torcedores após a partida diante do Real Tomaiapo. Eu estive lá acompanhando pela rádio Guaíba, estava na cobertura da partida. E também, após o jogo, líderes de torcidas organizadas encontraram os dirigentes. E sobre isso, a Revista Colorado trouxe uma informação importante nesta sexta-feira à tarde, que a reunião das lideranças das torcidas com os jogadores do Inter, e a reunião das lideranças de torcidas e os jogadores do Inter, ela não ocorreu nesta sexta-feira por conta do pouco tempo de jogo, o pouco tempo de preparação para o jogo contra o Bahia, e que esta conversa deverá acontecer na próxima semana, tanto a direção quanto as lideranças das torcidas confirmam que este encontro vai ocorrer. Então, o Inter, que também busca essa vitória para acalmar um pouco esse ambiente, que, repito, é de muita turbulência. E o técnico Eduardo Cudê também, ele vem sendo bastante cobrado pela direção, pela retomada imediata do bom futebol. E é claro que, além do bom futebol, as vitórias precisam aparecer. Lembrando, a sequência do Inter nas três primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. O Bahia, neste sábado, no Beira-Rio. Na próxima quarta, o Palmeiras, na Arena Barueri. E, no próximo final de semana, o Atlético Paranaense, na Arena da Baixada, em Curitiba. Tá certo? Gostou do vídeo? Dá aquele like, aquele joinha bacana. Não te esquece, Dupla Granal é aqui.